Olá para quem não é esse vídeo hoje trago aqui um vídeo de Minecraft de novo e o Minimap tá piscando porcaria aquela que tá piscando o mapa ali do lado e beleza parou de piscar uma vez a gente tinha parado exatamente aqui só que agora o chá que não está né e o maldito esqueleto é o diabo ali é o diabo de satanás nossa tomei na cabeça o municraft é o único que você pode levar uma flechada na cabeça que você não morre né bom então a gente tava tentando subir naquela coisa a ele é voadora doida ali e eu acabei morrendo afogado né então vamos ver aqui que ele pode fazer caramba velho pinguim destruiu a plantação como é que você é mal pinguim você é um cara mal aí você destruiu a plantação bicho feio aí caramba não desculpa aí mano não você não tá eu não quero te falar isso não mas você ainda é mais tanto que o silvio santo tem mais dinheiro que ele que é isso que bicho aquele tá eu tô tô meio pobre não vou pegar árvore com aquele pinguim lá aquele pinguim lá cara selvagem né sabe que bicho é esse é o chocobo chocobo é caramba é um chocobo amarelo chocobo é chocobão e tal não sei que bicho é esse eu não conheço um os mod daqui para falar a verdade eu não conheço nenhum dos modos aqui eu acho pelo menos né nossa daqui foi a primeira madeira que eu coletei que é isso a primeira madeira que eu coletei só para vocês verem né sou sou demais primeira madeira e quebramos aqui com a crafting table mesmo a crafting table é mais forte a crafting table aqui é mais forte que uma achada só que não e agora pegar a madeira e tem cunha do mal vou ver vou fazer minha minha picareta e vou pegar pedra bora na pedra bora na pedra vai extra essa bagaça aí vai trava não tá bem louco ou pinguim ali de boa ou ou bombril aqui né no último vídeo aí bombril bombril bombrilzão tá cadê pedra pedra é um negócio mó fácil de achar eu tô achando e como eu sou burro eu percebi que essa torre aqui é feita de pedra né nossa inteligência né pra que pra que inteligente você vai usar inteligência para estudar não você vai usar inteligência para saber que dois não tem escada né essa porcaria não tem escada né putz pior que não tem escada mesmo caiu um meteoro aqui explodiu tudo o bagaça tá bom depois eu vou aí eu vou pra minha casinha ali e vamos supor que ela seja minha casa estranho desse minimap que eu não sei como é que marca com ele né eu não sei o que foi isso né opa olha só que creta tá minhas costas e tem um zumbi aqui dentro eu previ que o zumbi tá aqui dentro pelo menos que eu tô ouvindo o barulho dele tá lá em cima né seu zumbi safadão aqui ó vem cá ou picareta na cabeça toma picaretada bicho não faz nada picareta ai caramba caramba calma calma vai lá cenoura a super cenoura ataca de novo que isso a matagem aqui juntando um monte de gente aqui acho que se não me engano ele faz uma esmeralda comum e beleza essa casa tá meio completa né vamos passar porcaria aqui parece tá meio ferrada essa casa preciso também de tocha e o que vamos fazer não sei ainda é pra dizer é queria um Iron Golem que é o grande ferioso nosso amigo nosso melhor amigo pelo menos o meu eu não sei qual é o meu amigo de vocês sou muito forever alone mesmo né ficar virando amigo desses bichos feio como tá aparecendo zumbi aqui eu vou colocar uma tocha que eu acho que eu tô meio chapado desde ontem não né anteontem que eu pra vocês aí vocês devem tá vindo não antes de anteontem vocês devem tá vindo vídeo em outro dia mas é eu tô bem chapadão eu tô fazendo esse vídeo aqui na corte vocês devem tá assistindo aí se der tudo certo vocês estão assistindo na sexta né eu prevejo então não sei e tá eu tô muito bolado mesmo porque eu não sei o que eu tô fazendo eu quero eu tenho que pegar nossa que é isso que tem um negócio de cemitério aqui ele é cabeça de elefante cabeça de nossa que coisa do satanás é essa pode coletar na cabeça agora também né que que é isso nossa legal agora a gente pode fazer uma camisa ele pode fazer com um lano beleza caramba tá cheio de item aqui nossa tá um pouco gostei dessa ó loco quero ver essa cadê o espada é essa nossa não acredito não tem como fazer uma coisa que eu vou fazer essas coisas não a senhora preciso de senhora pela vida eu tenho aqui a picareta picareta a gente tava indo atrás de pedra eu não vou pegar da minha casa não eu sou tão pobre a ponto de ficar pegando pedra da minha própria casa né tipo voltando pedra destrói sua casa não vou fazer isso de um fazer isso de um jeito mais e o que é que vai estar quebrando a casa inteira só para tipo faltou madeira para lenha do churrasco hoje você vai lá e vai metade da sua casa não vou fazer um churrasquinho depois para dormir, você vai ter que dormir em cima da churrasqueira, né, aí vai pegar tudo fundo. Falando nisso, vocês que estão me assistindo aí agora, vocês conhecem algum jogo aí muito doido ou bacana, algum jogo escroto, sei lá, de Super Nintendo, alguma coisa assim, vocês podem colocar aí na descrição, porque eu tenho um emulador de Super Nintendo lá, né, que é o emulador mais fácil de conseguir, ou pode ser de Nintendinho também, né, quem você não conhece é o Nintendo Famicor, aquele pedaço quadradão ali, né, não sei se vocês não conhecem, vou colocar a imagem desse negócio aí na descrição, né, o link da imagem na descrição aqui, o diabo está acontecendo lá fora, o Ovelha ae, né, tem ovelha ali, ovelha, pera um pouco, pera um pouco, pera um pouco, tem pedra aqui, vamo, vamo com calma, vamo fazendo uma espadinha, uou, beleza, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo ali, ovelha, ai ovelha, duas ovelhas, três, quatro, não, morte, 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 morte ovelha, sou muito mal velho, vou me vincar desses pinguim miseráveis, pinguim, pronto, sou muito mal cara, matei um pinguim, troco de vingança, é esse dano né, ninguém vai sentir falta dele, e da hora também que aparece, quanto de dano a gente dá no bicho né, e aparece também na vida dele, daqui que é da hora, e então vamos fazer uma caminha pra fazer essa noite, noite miserável, passar mais rápido, que no Minecraft a noite é um lixo, você não consegue fazer absolutamente nada de noite, a não ser morrer né, que coisa seja muito hardcore e sobreviver a noite toda no Minecraft, que não é uma coisa muito difícil, mas com os itens que eu tô, não dá não, sei lá, vou dormir, nossa, nossa, acho que é melhor não dormir no canto não, olha o bug que deu, acho que eu vou, ah, doideira, vou deixar aí pro respawn, que é melhor, bom, agora eu vou pra caça da aventura, porque que a minha calça não tá comigo, que é essa calça aqui de trombadinha, eu vou pegar aqui, tá na hora daqui, puxa, 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 é, meu rique tá nas minhas costas, e, cadê, eu falei, eu falei no vídeo passado que ia naquele negócio do Twitch, né, junto com um prato lá, só que não deu, por causa que o vídeo teve que acabar, e eu tava gigante demais, você vê que também tá ficando grande, por causa que eu perdi muito tempo falando aqui, coisinha inútil isso, né, olhar meu vídeo de manicaia sempre fica grande, eu nunca percebo, né, e, pô, desgrava o cemitério aqui, ai, caramba, nossa, não, sai, 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 diabo, toma, 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 um, um, toma essa, toma, ah, cavaleiro fantasma, que é isso, que que ele deu pro, ectoplasma, o que, o que, eu não vou ficar aqui não, cê é louco, picho, que foi isso, velho, nossa, que diabo foi isso, tá, não estava aquele negócio que o cara falou, né, ele tinha falado de alguma gesto atuante, eu não me lembro mais, como é, onde era que ele tinha falado, eu sou muito burro, já esqueci, né, acho que vou ter que ver no meu outro vídeo depois, o que se dane, agora, não tenho tempo pra isso, eu tô descobrindo as coisas aqui, pouco a pouco, não tem nada aqui, velho, acho que eu tô, acho que acabou de acontecer, a, a segunda guerra mundial, né, eu tô vivendo após a segunda guerra mundial, se bem que, o tempo que eu tô vivendo mesmo, de verdade, já, já passou a segunda guerra mundial, mas tipo, aqui acabou de acontecer, né, acabou de, acabou de acontecer, acabou de acabar, agora a pouco acabou a segunda guerra mundial, tá tudo destruído aqui, isso é bem doido, mano, isso é bem doido, e essa aqui, tá, mano, então, se tem, tem aqueles, os polais, que é o, como é que eu falo, polar, aí, mano, olha aí, mano, qual que você tem HP, aí, ó, polar, nossa, o bicho é um, um troço, né, gigante, e tem umas torres aqui, meio, suspeito, nossa, esse negócio é muito pesado, mano, bom, mas, oxe, espera um pouco, deixa eu me despedir, né, pô, deixa seu like aí, pra ajudar, né, seu like aí, vai, botar o like aí, serve pra você ajudar o canal crescer, aí você compartilha, lá, ele aparece mais, e o vídeo aparece mais em outros lugares, e você ajuda a crescer, né, o canal, vai pensar em outra coisa, se você quer dizer que o canal vai, que vai respeito, esse negócio assim, se você gostou, então, dê like aí, favorito também, se você gostou mais ainda, e, beleza, a gente se vê no próximo vídeo, me desculpa por os vídeos não ter muita aventura, ação, mas, como eu disse, caso tiver algum, alguma coisa legal, também, que vocês queiram aí, compartilhar, tipo, coisa legal, um vídeo da hora, vocês, coloca aí, comenta aí, algum jogo da hora, que aí eu vejo aí, se, se dá pra achar ele, alguma coisa assim, se eu acho o jogo, né, se quiser, também pode colocar o link pra baixar o jogo, não sei, mas, acho que eu acho sozinho, meu, vou só colocar o nome do jogo, mas, acho que tem que ser despreendedor de Famicom, né, porque aí fica mais fácil pra mim, e a gente acha um castelo aqui, caramba, o diabo, a gente acha um castelo aqui, e o próximo vídeo vai começar aqui, meu Deus, vocês não vão ver o que tem lá dentro, ah, ah, eu também só vou saber no próximo vídeo, então, é isso aí, falou e fui.